Este programa é uma produção independente, todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Cuidado, pedro e brilho, que demora na semente. Meu pai me disse, filho, noite fria, tempo verde. Em barra de serpente, a traição me feitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Puxa a minha terra, um lamento de corrente. Um grande pé de guerra, a mulher tem que pente. Um barra de serpente, a traição me feitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Cuidado, pedro e brilho, que demora na semente. Meu pai me disse, filho, noite fria, tempo verde. Lâmpada de serpente, a traição me feitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Boa tarde pra você. Estamos iniciando mais um show da tarde nesta terça-feira. O tempo está bom. Não estava mais aquele calor sufocante. Temperatura a nível de verão, a temperatura agradável. E temos que tomar muito cuidado quem mora em casa, que tem plantações, matas, enfim. Porque os animais peçonhentos estão invadindo. Então, deixar tudo limpinho, não deixar água parada, lixo acumulado. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Dentro da nossa casa, fazer sempre uma geral. Porque aranhas, enfim, ratos, baratas, tudo. Não pode deixar resto de comida, de alimentação. Porque isso é um prato cheio pra ele. A gente tem acompanhado através da Globo, que está no pé do filho do Bolsonaro, aquela coisa toda. E a gente sabe que o Bolsonaro não tem simpatia pela Globo, né? O presidente não tem simpatia pela Globo, né? Então, parece, não sei, parece uma perseguição. É todo dia, todo dia, todo dia, uma perseguição, uma perseguição. Parece. Eu não sei, eu acho que a Globo está fazendo o papel de polícia. É, papel de polícia. Só que o que a gente entende é o seguinte, né? Que o Bolsonaro não é o Temer, né? O Bolsonaro não é o Temer. O Bolsonaro, o buraco é mais lá embaixo. Então, não sei, né? Não sei, eu acho que aquilo que nós já falamos já em editoriais anteriores, tem que dar uma trégua, né? Tem que dar uma trégua. Deixar o cara respirar, deixar o cara trabalhar. Hoje é o 22º dia de mandato. Eu acho que tem que ter muita cautela. Muita cautela. É igual o cara, aquele que saiu da UTI. Depois já começa a pressionar o cara, pressionar o cara. Deixa o cara se recuperar, pô. Dá a aguinha de coco. Dá uma massagem no cara. Fala coisas boas. O cara se restabelecer. Quando o cara está 22 de mandato, já bomba, 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 bomba. Pressão, 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 pressão. E quando tem alguém que pressiona demais, alguma coisa eles querem. Agora disse que o bom cabrito não berra, né? Então vamos ver o desfecho de tudo isso. Agora uma coisa nós temos certeza, que o Bolsonaro não é o Temer. Bolsonaro é o Bolsonaro, né? E quem viver, verá. O show da tarde de hoje traz muitas atrações importantes para vocês. O cantor Almiro Reis. Teremos aqui o vice-presidente da Câmara, o vereador Nardi. Teremos também o terapeuta, o doutor Rogério. Enfim, muitas atrações legais, importantes para você, que é muito mais importante. Nós retomamos o show da tarde, mas vamos fazer diferente hoje, então. O Almiro vai fazer mais uma música para nós. E depois do Almiro, então, nós já vamos direto para os nossos apoiadores. Então agora é com você, Almiro Reis, no show da tarde. Nathel, queria pedir um favor para você, para mencionar os aniversariantes de janeiro, que é o fã-clube, né? As pessoas que assistem o nosso programa. Tem a professora Rose, em Balneário Camboriú, que fez aniversário no dia 1º de janeiro. A Marlucia Alves, que é a mãe da minha querida Amanda e da Maria Luísa. E uma pessoa maravilhosa, uma enfermeira maravilhosa, que é a Sônia, do Hospital Celso Ramos. O nosso querido amigo, que está provavelmente se recuperando na UTI, né? O embaixador Arcanjo, um figuraço aqui nosso, né? E Donato, estive com Donato. Meu querido Donato, que me trouxe aqui. Então, Almiro Reis, no show da tarde. Planeta Água. Água que nasce na fonte, serena do mundo, e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente, riagem e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios, que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem nas pedras, do véu, das cascatas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ar a mãe d'água, é misteriosa a canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Águas que movem moírios, são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3, 2, 4, 6, 18, 02, Rua São Pedro, 17, 43, Areia São José. TecSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 988 15 7784. Estreito Florianópolis. Solidão de manhã. Poeira, poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração. Coração, sangrando toda a palavração. La passión, puro afán, místico clão de sereia, castelo de areia, irá de tubarão. Ilusão, ilusão, o sol brilha por si. Açaí, guardião, som de besouro, imã. Branco é a três da manhã. Açaí, guardião, som de besouro, imã. Branco é a três da manhã. Madeiras, martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, rua São Pedro, 1743, Areia São José. Techsoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 98815-7784, Estreito, Florianópolis. Madeiras, martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, rua São Pedro, 1743, Areia São José. Techsoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 98815-7784, Estreito, Florianópolis. Muito boa tarde, senhores telespectadores. Hoje, dia 22 de janeiro. E nós estamos aqui hoje para uma entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o senhor Nardi Arruda, vereador de São José. Ele que está na sua primeira, no primeiro mandato. E foi eleito agora recentemente vice-presidente da Câmara de Vereadores. Boa tarde, Nardi. Como é que vai, amigo? Boa tarde. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Estamos aqui para prestar contas do nosso mandato de vereador. Nós é que agradecemos a sua disposição de vir até aqui, de conversar com a gente. E eu julgo que seja importante as pessoas saberem o que está acontecendo. O que o seu vereador, as pessoas que elas elegeram, estão fazendo. E a gente percebe que você vem prestando contas regularmente, falando daquilo que tem sido feito, do que você vem fazendo à frente da prefeitura. Eu gostaria que, recentemente, você fez uma prestação de contas do ano de 2018. E é que você falasse um pouquinho a respeito disso para a gente. Certo, Rogério. Como vereador, nós temos uma função pública. E a gente precisa prestar esclarecimentos para a população do nosso trabalho. Então, agora em dezembro foi a nossa segunda prestação de contas. A gente entregou, em final de 2017, a prestação de contas do primeiro ano. E agora, em dezembro de 2018, a prestação de contas do segundo ano, 2018. E aqui relata as atividades como parlamentar. Entendo. Um dos pontos que foi bastante falado, inclusive na sua campanha, foi um dos seus compromissos, foi a questão do planejamento urbano. O que você pode falar? O que foi feito? Quanto a gente já avançou nisso? Rogério, o vereador legisla. Então, ele propõe leis. Então, os avanços demoram um pouco a acontecer. Então, como vereador, a minha formação é engenharia civil. Eu sou engenheiro civil, formado há 22 anos. Então, a gente tem buscado algumas melhorias nesta área. Então, na nossa prestação de contas aqui, a gente bota aqui o planejamento urbano. Deixa eu ver se quem está acompanhando aqui consegue ver. Então, neste folder aqui, demonstra aqui o mapa de onde a gente pensa a evolução da nossa cidade. São José é uma cidade, por ser uma cidade que está no centro da região metropolitana, ela é uma cidade dependente dos dois eixos de rodovia. A BR-282, que é a via expressa, e a BR-101. Então, a ideia desse planejamento urbano aqui é fazer com que o trânsito da cidade se desloque por trás do morro, de aqui onde nós estamos. Aqui, a nossa esquerda é a BR-101, a parte do Cobrasol, Campinas. E, para o nosso lado direito, é a região de Forquilhas, Potecas, descendo aqui a do Silício Luz. Então, essa circulação desse cinturão, eu batizei de anel viário municipal. Então, nós temos toda uma intervenção, começando lá na Renner, na Avenida das Torres, definindo o planejamento para uma possível futura duplicação da João José Martins, até ali próximo ao Recando da Natureza. Nós temos a previsão da Avenida Beira Rio, vindo até o limite com Palhoça, passando pela SC-281. E nós temos também, nesta Avenida Beira Rio, os limites, definindo um espaço para que se possa, também batizamos, também carinhosamente, como Avenida das Indústrias, para que se possa fazer um grande eixo de desenvolvimento da cidade, onde tenha também a geração de emprego e renda no centro da cidade de São José. Perfeito. Falando ainda de mobilidade urbana, existe uma reclamação bastante grande na questão mobilidade, mobilidade urbana, e principalmente no que se fala de transporte público. Hoje, na maioria das vezes, hoje, se você quiser sair daqui para Biguaçu, você tem que ir até o centro, pegar um outro ônibus para Biguaçu. E eu sei que é uma preocupação sua. Quais são as propostas que são defendidas por você hoje? Esse foi o meu projeto número 001. Foi o meu primeiro projeto protocolado, o meu primeiro dia como vereador. Eu deixei ele pronto e protocolei ele no primeiro dia. O que é, basicamente, a proposta? Que é a integração dentro dos limites territoriais de São José. É que o morador do município de São José possa se deslocar de um ponto da cidade de São José até outro ponto da cidade de São José, pagando uma única passagem, mesmo que ele tenha que trocar e utilizar mais de um ônibus para fazer esse deslocamento. Hoje, o morador do Bela Vista, de Barreiros, ele dificilmente chega no calçadão do Cobrasol, mas no calçadão de Florianópolis ele chega rapidamente. Um morador do sertão, de Forquilhinha, de Forquilhas, não consegue uma oportunidade de emprego no shopping Itaguaçu porque não tem ônibus para levá-lo até lá. Nós estamos aqui, temos faculdade aqui em Anguera, aqui próximo aqui da gente. Pessoal da Forquilhinha e da Forquilhas não tem ônibus que chegue na faculdade em Anguera, que é o eixo de deslocamento dele. O pessoal das lojas dentro do Continente Parque tem dificuldade enorme de contratação de mão de obra dos moradores de São José, porém ele tem uma linha de ônibus que é a linha da estação shopping vindo de Palhoça. Então hoje o morador de Palhoça consegue uma oportunidade de emprego dentro do Continente Parque com mais facilidade do que o morador de São José. Nós falávamos a respeito da questão do transporte público e dessa dificuldade de São José que nós temos de nos locomovermos aqui dentro do próprio município. E você nos falava de alguns pontos, digamos assim, de centros, de terminais em determinados pontos. Você me falava que tem o bairro mais longe que nós temos mais distante, digamos assim, do centro de São José é o da Colônia Santana. O que você pode nos falar a respeito disso? A questão da integração do transporte, você tem que transportar as pessoas em distâncias curtas e com mais rapidez. Essa é a viabilizar um transporte de massa. Então no bairro Colônia Santana é um bairro que não pode ter linhas saindo do bairro Colônia Santana para alcançar vários locais, porque não tem demanda para isso. Então existe uma linha que sai da Colônia Santana e vai direto ao centro Florianópolis. A única opção daquele morador é aquilo. Então para o bairro Colônia Santana e para outras regiões, você tem que ter o terminal mais próximo. Então eu penso que a praça, o parque linear do Lisboa, na avenida principal, na avenida Lisboa, é um grande ponto de convergência da região da Forquilhas. Então teria que ter uma linha. Colônia Santana, terminal Lisboa. Ali no terminal Lisboa, sair cinco, seis opções, porque é uma convergência de vários locais. Do Horto, do Recando da Natureza, do Jardim Botânico, do Cineiro Martins, todos os ônibus convergirem para aquele ponto de integração e ali a pessoa pegar um ônibus. Ela pode escolher, poderia sair linhas dali para Palhoça, para a Bíguaçu, uma linha vindo para a Fazenda Santo Antônio passando pelo Continente Parque, outra passando pela Faculdade Anhanguera, outra ali por Picadas do Sul, outra por dentro da Forquilhinha, outra indo até o Cobrasol, uma outra linha indo até o centro de Florianópolis. Então daria opção para toda esta massa da população que depende exclusivamente no dia a dia do transporte público que nós recebemos hoje. Enquanto não tiver uma licitação e uma definição desse itinerário de deslocamento dentro da cidade, os moradores, a população vão continuar sendo discriminadas pelo seu endereço. Hoje, eu digo que o morador de São José, dependendo do endereço que ele mora, ele é discriminado por oportunidade de emprego, porque o empresário já tem uma grande carga tributária e ele não pode pagar que o vale-transporte retém 6% do empregado. O restante da diferença, o empregador é que banca. Então o empregador vai sempre buscar aquele funcionário que está mais próximo do seu local de trabalho ou que dependa de uma linha só de transporte, uma passagem de ida ou uma passagem de volta. Quando ele passa para dois vale-transportes de ida e dois vale-transportes de volta, ele é discriminado por oportunidade de emprego, por melhor que seja a sua qualificação. É isso, é uma realidade que se encontra realmente quando eu faço trabalhos nas empresas, é um dado que as pessoas, que os empresários todos colocam. Olha, a questão de contratação, muitas vezes eu não consigo contratar alguém que é um pouco melhor qualificado em função disso. Então essa dificuldade realmente é bastante grande. Em São José a gente enfrenta alguns problemas quanto à correspondência, quanto à questão dos correios, dificuldade que a gente acaba tendo, principalmente ali, por que linhas, hipotecas. Eu sei que você tem conversado com representantes dos correios, como é que está essa conversa, como é que está isso? Isso também está no meu encarte aqui nesse meu livro de prestação de contas do nosso trabalho de 2018. Então em dezembro de 2017 eu protocolei uma moção de apelo aos correios, foi unânimo aprovado por todos os vereadores, foi assinado por todos os vereadores de São José, apelando aos correios para que melhore o trabalho por ser um monopólio, não existe em outra empresa de concorrência, então só tem o correio, então a gente precisa fazer um apelo para que atenda a cidade de São José. E nós fizemos uma primeira reunião em março de 2018, depois em junho de 2018 nós fizemos uma, foi anunciada uma contagem para distritamento e mais uma reunião com os correios, nós fizemos uma vistoria técnica com, eu fui pessoalmente com os técnicos do correio, mostrando quais os locais que não tem o serviço do correio, o loteamento Jardim Botânico, o loteamento Recando da Natureza, loteamento Siniro Martins, loteamento Tarumã, loteamento Los Angeles, loteamento Santa Felicidade, loteamento San Marino, todos eles na região de Forquilhas, hipotecas, não tem o serviço correto de distribuição de correspondências. E aí nós tivemos uma reunião em novembro agora de 2018, onde foi feito o resultado, foi apresentado o mandato da Brasília desta contagem de distritamento, para você ter uma ideia, o correio, São José para os Correios, estava com a sua com a sua com a sua definição para 2003. Então nós temos aí 17, 16 anos de diferença que a cidade evoluiu nesses últimos 16 anos e não tinha este, esta demanda, ela estava reprimida lá dentro do Correio, sem essa ampliação do distritamento da cidade de São José. Então já foi apresentado a Brasília, só que agora tem toda uma mudança de governo que deve estar aí agora evoluindo nos próximos meses. Eu espero que até junho deste ano de 2019 os Correios ampliem a capacidade de distribuição de correspondências dentro da nossa cidade. E nós vamos continuar nos reunindo, nós temos uma reunião já prevista para março, finalzinho de março e nós vamos buscar enquanto nós tivermos a deficiência do trabalho, nós vamos estar batendo a porta de quem presta o serviço para a melhoria dele. Nós temos uma central de distribuição dentro de São José. É uma coisa que é meio que inconcebível isso, uma coisa meio que não dá para entender muito o que acontece, na verdade. Bom, no ano passado, você e o vereador Michel Schemper, agora o presidente da Câmara, estiveram em Brasília representando os vereadores para solicitar melhorias para 101. E a respeito do contorno viário da Grande Florianópolis, investimento para o turismo, o que você pode nos falar, nos explicar a respeito desse acontecimento? do que se tem de esperanças, vamos dizer assim, o que se tem aí para frente? A reunião na NTT sobre o contorno viário, ela foi bem complicada porque é uma obra que se arrasta há anos e não se chegou a uma conclusão, se protelou o cronograma da conclusão da obra para 2022. Agora, recentemente, foi anunciado a rescisão do contrato com a empresa que está executando a obra. Então, não tivemos grandes avanços. Nas melhorias da BR-101, uma das solicitações que avançou, 101 e 282, é a triplicação da via expressa que agora já está em obra. Foi uma situação que foi discutida naquela ocasião. Então, já se tinha o projeto, estava colocando a liberação para colocar em licitação e hoje já tem empresa contratada executando obra e está a obra evoluindo. A outra solicitação que foi feita é a terceira pista também do sentido sul-norte passando por São José para diminuir a questão dos engarrafamentos vindo de Palhoça, que também foi feita uma sinalização da possibilidade disso. Além disso, nós tivemos no Ministério da Integração conversando sobre da Integração Nacional conversando sobre desastres e como fazer prevenção a catástrofes dentro das cidades e existe uma possibilidade de recurso muito grande no Ministério da Integração Nacional porque muitos municípios procuram o Ministério buscando a solução depois do problema acontecido e eles investem muito na prevenção do problema. Contenção de encostas, alargamento de rios, construção de pontes, correção de drenagem, ampliação de macro drenagem e São José carece disso. Nós fizemos uma indicação coletiva, depois viemos com algumas informações de lá, fizemos uma indicação coletiva de todos os vereadores apontando 12 planos de trabalho, indicação de 12 planos de trabalho para que o Executivo Municipal desenvolva as informações técnicas para solicitar e apresentar esses recursos solicitando essa prevenção. está com o Executivo esta demanda. Nós tivemos também no Ministério do Turismo solicitando recursos para construção e melhoria dos pórticos de entrada de São José. Isso foi em junho e em novembro deste ano o Ministro do Turismo veio a São José com os recursos e assinou o convênio com o município no gabinete da prefeita Adeliano Dalponte entregando mais de 700 mil reais do Ministério do Turismo diretamente ao município de São José para a construção dos novos pórticos dos portais de entrada da cidade. Muito bom. Então nós temos provavelmente teremos bons projetos teremos ampliação curiosamente São José não vive muito do turismo não tem muito do turismo em função Florianópolis aqui do nosso lado é uma cidade que explora bastante e nós na verdade São José explora muito pouco isso então podemos ter novidades vindo por aí é falando já que você pegou a não era muito que nós iríamos falar mas falando sobre o turismo eu protocolei o ano passado já tem parecer favorável tem que ir para aprovação declarando o cúmen do Morro da Pedra Branca como ponto turístico municipal oficial de São José muitos pensam que a Pedra Branca é da Palhoça não o ponto mais alto nós tivemos que contratar um topógrafo ele buscou as leis a lei estadual da divisa do município e declarou que o cúmen o ponto mais alto do Morro da Pedra Branca está totalmente dentro do território municipal de São José e aí um outro projeto que já está nascendo que ainda está nas ideias é uma autorização de uma possível parceria público-privada ao município de São José para que possa fazer que alguma empresa se interesse a construção de um teleférico saindo do sertão do Maruim pegando do primeiro morro próximo ao Pedra Branca e chegando até o cúmen da Pedra Branca dentro de uma exploração sempre preservando a questão ambiental mas que dê condições de que São José se credencie ao potencial turístico porque nós temos várias várias belezas naturais dentro da nossa cidade e temos algumas obras que foram importantes para o desenvolvimento da região no passado que uma delas é a usina a primeira usina hidrelétrica do estado de Santa Catarina está dentro de São José ao lado ali no sertão do Maruim que é de propriedade da Eletro Sul e também é uma uma proposta minha também a possibilidade de que a Eletro Sul doe essa usina hidrelétrica para o município de São José e aí a gente fazer toda a recuperação do sistema hidrelétrico de como fazia as usinas para gerar energia trazer a água para correr que estão lá as calhas de concreto construídas há mais de 100 anos para que isso traga essa história de volta para a cidade de São José e aí a potencialidade turística nessa região só vai explodir a gente teria assunto aqui para uma tarde inteira mas assim para encerrar a entrevista o que os josefenses podem esperar da sua legislatura nos próximos dois anos Rogério eu não sou um político de profissão eu sou um técnico e eu trouxe essa tendência para a minha função então eu sou um técnico político eu tenho trabalhado bastante eu tenho desenvolvido várias ações em vários segmentos concentrando naquilo que é a minha formação a parte de mobilidade urbana de infraestrutura viária na parte do desenvolvimento sustentável então nesses próximos dois anos eu estou na metade do meu mandato eu vou intensificar os meus trabalhos para que a gente consiga ter bons projetos de lei aprovados e que esses projetos de lei tragam benefício para melhorar o dia a dia da população de São José foi essa minha proposta foi para isso que eu me lancei vereador e eu me lancei vereador com o slogan você será o vereador você será a vereadora e hoje cada um de você que está me assistindo você é o vereador você é a vereadora conte comigo pode me procurar meu nome é Nardia Arruda e temos mais dois anos de trabalho por você um grande abraço a todos muito obrigado pela entrevista eu que agradeço Nardia eu te agradeço pessoalmente pela honra por ter aceitado o convite e acho importante a gente fazer isso essa conversa ter essa conversa tá ok muito obrigado até a próxima muito obrigado abraço agora no show da tarde uma boutique que está fazendo sucesso em Santa Catarina está fazendo sucesso na grande Florianópolis especificamente no município que mais cresce no nosso estado que é Palhoça uma boutique bem no centro bem no centro tudo que você procura de novidade atrativo para que você possa possa continuar vaidosa você vai encontrar na loja na loja na bela lori boa tarde boa tarde Itadeu tudo bom eu fiz questão que você dissesse o nome da loja é claro empresária empresária Deise ela é ela é uma simpatia então agora Deise vamos ver o que a tua boutique o que a tua loja tem para esse mês de dezembro porque a vaidade continua né continua só ajuda a mulherada né meu nome como Itadeu falou é Deise Lore né eu sou a proprietária da loja Bela Lore que fica ali na avenida Barão do Rio Branco 387 bem em frente a farmácia do SES o atendimento é bem específico direcionado para as pessoas porque muitas pessoas entram nas lojas e pedem ah eu quero ver uma blusa uma saia um short e a pessoa deixa ela à vontade eu não vou perguntar para que ocasião que ela vai querer a peça que ela está buscando que cores ela busca vou ver a numeração vou ajudá-la e isso está dando um diferencial bem grande lá na minha loja o pessoal está gostando bastante né eu trouxe também hoje alguns modelos para mostrar de tendência que é do alto verão que já chegou a coleção lá na Bela Lore né e eu espero todas vocês eu vou começar agora com um conjunto que é essa calça jogger ela vem com elástico embaixo e essa é uma tendência dessa cor terra a mulherada está gostando bastante e vocês encontram lá na Bela Lore e junto com ela a gente pode estar jogando essa blusinha com a barriguinha com a barriguinha de fora com as faradas aqui em Floripa que tem bastante o pessoal gosta mostrar o corpo então você pode estar usando esse cropped com esse tecido bem gostoso bem leve e essa calça também ela é com o linho que o linho é uma tendência bem forte agora no verão no alto verão e continua para o inverno uma peça que não amassa né então é bem fácil de a gente estar usando outro look também que eu trouxe seria uma calça jeans calça jeans quem não gosta né verão né usam bastante inverno sai bastante e essa lavagem dela e ela é mais alta também então a gente que tem mais barriguinha ela segura bem e as pessoas né a mulherada gosta bastante até os homens estão buscando para os namorados lá na loja então tem esses rasguinhos que está super tendência né então é uma lavagem super bonita que se usa tanto no verão como no inverno outro look também que eu trouxe para mostrar para vocês que está se usando bastante é essas saias midi deixa eu colocar aqui que fica melhor né com essas cores pastéis e quebra um pouco com esse tom de azul né e a tendência agora que vem com as cores fortes dos anos 80 que é verde limão laranja rosa eu trouxe esse cropped para quebrar um pouco então quem está bronzeada fica super lindo né então lá na bela lore vocês vão encontrar todas essas tendências e chegando agora natal réveillon as festas né eu trouxe alguns modelinhos de vestidos como esse modelo aqui olha que lindo ele tem essa camussa né com esse detalhe que dá um diferencial no decote né para a pessoa que tem um colo bonito também e ela essa cor vai continuar muito no inverno tá gente é um vinho no alto verão ela está vindo e para o inverno vai continuar é o tipo de roupa que você usa agora e continua no inverno né com uma botinha dá para usar e ele tem esse detalhe todo em camussa marrom com esses brilhos também que a mulherada adora para festas agora natal não tem o que né não usar olha que lindo bem bonito né outra proposta também que eu trouxe é nas cores pastéis que estão vindo bem forte amarelinho lilás azulzinho e esse rosê olha que lindo esse vestido aqui ele tem esses detalhes né no ombro aqui embaixo também que você pode estar usando olha só um fechinho né e ele tem estresse então deixa o corpo da mulher bem mais sensual bem mais bonito vistoso agora para as festas também e por uma ocasião que tu pode estar usando para um jantar né uma festa agora de comemoração né das empresas de natal que tem bastante você pode estar indo com um look assim também e depois aproveita pode estar saindo para uma baladinha né com as colegas dos serviços né é bem bom outro look também que eu trouxe é macacão que é o xodó o queridinho agora do verão e da mulherada todo mundo procura lá na loja eu tenho outras cores também mas agora como eu trouxe para o natal eu trouxe esse vermelho e esse macacão tem essa fenda aqui que é maravilhoso porque geralmente no verão a gente quer botar uma roupa mais fresquinha a mulher dá roupa comprida é ruim né sinto muito calor então não vai ter esse problema com o macacão porque ele tem essa fenda ele é bem fresquinho esses detalhes aqui do botão de alcinha também né esse cinto que valoriza então vocês podem estar indo lá na loja bela lori na avenida barão do rio branco 387 que fica lá no centro da palhoça quem conhece ali o centro vai passar por ela vocês vão ter atendimento diferenciado lá pode ir lá tomar um cafezinho conversar comigo eu estou sempre das nove até as dezenove horas e a partir do dia 15 agora que começa o horário de verão vocês podem estar indo até as nove dez horas lá na loja que eu vou estar atendendo vocês o telefone da loja está no rodapé aqui como estão mostrando né e vocês podem procurar todas as peças outras também que eu não pude trazer é claro né no instagram que é arroba bela lori com dois e's no final a modelo até a larissa minha filha todo mundo pergunta a menina que faz as fotos tudo teu instagram está aqui não é minha filha como ela ganhou um bebê há pouco né ela não pode estar sempre lá mas de vez em quando ela está também pode estar orientando dando um atendimento especial para vocês né então espero todas lá na bela lori vocês vão me procurando desde lori pode ligar também aquele telefone que aparece no rodapé é o whatsapp eu vendo para o todo estado de santa catarina só me ligar entrar em contato conversar né e eu também vim com esse macacão aqui para vocês verem olha que lindo que ele é tenho lá na loja ele é bem fresquinho tem esse detalhe aqui do cinto e é uma super tendência essa cor né pastel e tem um laranja né tem um verde para dar uma diferença né para a mulherada que gosta de se vestir bem bota um saltinho uma rasteirinha um tenisinho um look que dá com tudo tá então vocês encontram lá na minha loja na bela lori é só me procurar tá bom gente é eu não sei se vocês costumam fazer compras pelo instagram mas é uma tendência muito grande e graças a deus a minha loja está tendo uma venda uma procura muito grande pelo instagram tá as vezes eu não posso responder a todas né eu estou atendendo alguma coisa assim e eu vi uma expectativa muito boa pelo instagram no brasil todo gente até no nordeste já me pediram peças né pela loja que é bem colorida né é uma boutique mas os preços delas são maravilhosos esse é o diferencial da bela lori os preços quem entra lá fala nossa imaginei que fosse mais cara tua loja mas não é o preço é bem competitivo as roupas são bem casuais né as roupas que eu vejo geralmente o público que eu atendo é dos 30 até 60 anos né então as mulheres gostam bastante das minhas roupas o diferencial os tecidos as marcas que eu trabalho que eu não posso falar aqui né claro mas tem um diferencial muito grande na minha loja nesse sentido tá bom gente então aguardo todas vocês lá na bela lori na avenida barão do rio branco 387 no centro da palhoça madeiras, martins, móveis de beleza, qualidade, estilo pra você madeiras em geral angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246-1802, rua São Pedro 1743, Areia São José Techsoft Computadores, tablets e celulares garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Carlos Drummond de Andrade musicado por Paulo Diniz E agora José A festa acabou A luz apagou O povo sumiu A noite esfriou E agora José E agora você Você que é sem nome E a lomba dos outros Você que faz versos Que ama A protesta E agora José Está sem mulher Está sem carinho Está sem discurso Já não pode beber Já não pode fumar Cuspir já não pode A noite esfriou O dia não veio O bonde não veio O riso não veio Não veio utopia E tudo acabou E tudo fugiu Tudo bofou E agora José Sua doce palavra Seu estande de febre Sua glúria e jejum Sua biblioteca Sua lavra de ouro Seu terno de vidro Sua incoerência Seu ódio e agora Com a chave na mão Quer abrir a porta Não existe porta Quer morrer no mar Mas o mar secou Quer ir para Minas Minas não há mais José E agora Se você gritasse Se você gelesse Se você tocasse A valsa vienense Se você dormisse Se você cansasse Se você morresse Mas você não morre Você é duro José Sozinho no escuro Qual o bicho do mato Sem teogonia Sem parede nua Para se encostar Sem cavalo preto Que fuja a galope Você marcha José José Para onde? Você marcha José Para onde? José Para onde? E agora José José Para onde? José José Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor por você Como é grande O meu amor por você Música 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 Madeiras Martins Móveis de beleza Qualidade Estilo pra você Madeiras em geral Angelim Cambará Pinos Eucalipto E muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 32461802 Rua São Pedro 1743 Areia São José TecSoft TecSoft Computadores Tablets E celulares Garantia Seis meses Pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Madeiras Martins Móveis de beleza Qualidade Estilo pra você Madeiras em geral Angelim Cambará Pinos Eucalipto E muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 32461802 Rua São Pedro 1743 Areia São José Música Música O Música Música E troianos Por Helena, mulher de Menelau Conta a história que um cavalo de pau Terminava uma guerra de dez anos Menelau, o maior dos espartanos Venceu Paris, o grande sedutor Humilhando a família de Heitor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido A mulher tem na face dois brilhantes Condutores fiel do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de cervantes A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a procela em seu furo Se não fosse a mulher mimosa flor A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Virgulino Ferreira, o Lampião Bandoleiro das selvas nordestinas Sem temer o perigo nem ruínas Foi o rei do cangaço do sertão Mas num dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A mulata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246-1802, rua São Pedro 1743, areia São José TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246-1802, rua São Pedro 1743, areia São José Boa tarde, estamos de volta e agora aqui com o doutor Magnus Couto Cirurgião, dentista Boa tarde, doutor, como vai ser? Boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Doutor, em primeiro lugar, qual a sua especialidade? Eu tenho capacitações, eu me formei como cirurgião dentista clínico geral Permaneço clínico geral, mas com algumas capacitações Então eu tenho capacitação em laser terapia, acupuntura odontológica Disfunção temporomandibular, que a gente faz o tratamento do bruxismo Que popularmente a gente fala assim A questão estética de facetas, lentes de contato dentais E a parte de harmonização facial Tratamento com toxina botolínica, preenchimento labial Essas partes assim Entendo O senhor falou em laser terapia, é isso? Laser terapia Vem havendo alguns comentários em algumas redes sociais A respeito de clareamento a laser Que prejudica a saúde, que tem algum malefício O que o senhor pode nos falar a respeito disso? É real? É mito? É fake? O que é isso? Eu tenho escutado bastante essa controvérsia no consultório E tem me assustado bastante Pela questão de muitos profissionais Vêm orientando os pacientes De que o clareamento a laser Prejudica o dente Eu gostaria que os colegas me mandassem Artigos científicos Mostrando qual é o malefício Que o laser terapêutico Específico para clareamento dental Pode causar no esmalte dentário Ou na dentina que seja O laser para clareamento odontológico Ele tem a onda dele regulada Para promover o clareamento dental Sem causar dano E muito pelo contrário Ele é terapêutico Então ele tem a vantagem De além de promover o clareamento Ele ainda trata a sensibilidade O que o ácido De um clareamento convencional de consultório Ele não faz O ácido vai apenas agredir O esmalte dentário, o dente Causando sensibilidade Aquela coisa toda Que também não é uma destruição Não é isso que estou querendo dizer Mas para que se perceba O benefício do laser Que ele além de promover o clareamento Ele ainda trata a questão da sensibilidade Mas friso O aparelho de laser Tem que ser o específico Para clareamento dental E tem colegas usando laser Aparelhos de laser Que são usados para tratamento de pele Que a onda desse laser é diferente É uma onda De uma frequência Diferenciada Que ela serve para promover destruição celular E aí sim Ela vai causar dano no dente Então cuidado com onde vai escolher Para fazer o clareamento O aparelho tem que ser um aparelho Para clareamento dental De fato E aí não vai causar dano nenhum Então isso O que o senhor está nos colocando É basicamente Falta de informação Equipamento errado Sendo usado de forma errada E que aí sim Pode prejudicar Se for usado Num caso Um equipamento Que não é o adequado Aí pode trazer Malefícios É isso que o senhor está dizendo? Isso Exatamente isso Quando a gente O laser Ele é um Um facho luminoso Numa frequência de onda Que ele serve Para tu fazer terapias Ou serve para tu cortar Chapas metálicas de polegada Então depende da Intensidade dessa onda Que for usada De que forma esse laser Foi regulado Qual é a função Desse laser Isso é uma regulagem Que é feita na fábrica Do equipamento O equipamento Ele já foi concebido Para fazer X função Então existem lasers Que fazem depilação Que ele vai queimar o pelo Se tu usar um laser Desse no dente Tu vai ter um problema Pulpart Tu vai ter um problema De esmalte Sensibilidade extrema Se tu usa um laser Para corte Nem se fala Então assim Pouco se estuda Sobre laser E muito se fala Sobre o laser E fala-se muito mal Quando não se busca A informação correta De que tá Laser é laser Não Existem várias Regulagens de laser Para ele executar Diversas funções Então assim Quando se faz O clareamento Com laser Com equipamento Específico Para tratamento Dentário Funciona É terapêutico E não traz Malefício algum Perfeito E como é que o paciente Como é que a pessoa Que pretende fazer um Clareamento desse Como é que ela vai saber Como é que ela Como é que ela tem a certeza De que tá sendo usado O material adequado O equipamento adequado A ponteira do equipamento Que é voltado Para odontologia Ele já tem um formato Da arcada Ele é em formato De meia lua Qualquer outro tipo De ponteira É duvidosa Para clareamento Dental Eu vou dar o exemplo Do meu equipamento O meu equipamento Ele tem três ponteiras Porque ele é Completo Ele faz Tanto a parte Da laser terapia Sistêmica Então eu trabalho Com a terapia Ilib Onde a gente bota O laser no pulso Do paciente Com uma caneta E uma pulseira Existe A caneta Para tratar herpes Candidíase Quelite actínica Hipersensibilidade Dentinária Pulpite Que é outra caneta E a caneta Com a regulagem Para o clareamento Que ela é mais larga Com o disparador Ali é num formato De meia lua Que é para onde Ele vai se encaixar Perfeitamente Na arcada do paciente Chegando no consultório E vendo um aparelho Que é uma caneta simples Uma ponteira Pode ser que não seja Um específico Para clareamento dental Porque o laser Ele precisa ser irradiado Na arcada como um todo Então o formato Do aparelho Já nos diz bastante Coisa sobre o que Que ele é Qual é a especificação Dele O senhor diria hoje Doutor Que o clareamento Com o equipamento De laser Clareamento a laser Ele é mais seguro Ou mais aconselhável Do que o feito Tradicionalmente Com ácido Sim Quando se tem um aparelho Que tem a capacidade De usar apenas o laser Para tratar Dispensando o uso Do ácido Nós resolvemos Grande parte das questões Que os pacientes Reclamam do clareamento Que a principal É a sensibilidade O ácido Que a gente usa É peróxido de carbamida Ou peróxido de hidrogênio Eles são usados Em uma concentração Bastante alta 35% Para ter ideia Do potencial destrutivo Desse ácido Vamos botar assim Quando se faz Um clareamento Com ácido A gente já trabalha Com o neutralizador Com a tampa aberta Em cima da mesa Porque se ele pingar Uma gota Na gengiva do paciente Ele vai dar Uma isquemia instantânea Você não consegue Contar até dois Ele dá isquemia Ele causa Uma queimadura profunda Se eu tenho um aparelho Que consigo fazer O clareamento Dispensando o uso Desse ácido É super seguro Benéfico A gente não vai ter A questão da sensibilidade Mas a gente bate De frente Com uma questão Que é a pressa Do paciente Porque quando a gente Trabalha sem o ácido Nós precisamos De mais sessões Para fazer o resultado Começar a aparecer O ácido Em uma, duas sessões A gente já vê Um bom resultado Mas sem o ácido A gente trabalhando Apenas com a luz A gente precisa De mais sessões E normalmente O paciente Que é para ontem O resultado Então a gente Bate de frente E acaba usando o ácido ainda Todo cuidado Necessário Mas ainda se usa Entendo E quanto a Quer queira Quer não queira Sempre se bate Nessa questão Em termos de investimento O investimento Obviamente No laser Ele vai ser maior Quanto maior? Bastante maior Porque um aparelho De laser Correto Para tratamento Ele passa Da faixa Dos oito mil Então assim É um equipamento Caro Mas quando se tem Vontade de trabalhar Sério Você precisa investir No equipamento Correto Você está lidando Com vida humana Então E esse é outro motivo Pelo qual o clareamento Dentário A laser É mais caro Do que o convencional Porque sim Investe num aparelho Caro Então é bastante Ele é oneroso Sim Mas vale a pena? Vale muito a pena Principalmente quando Se tem um equipamento Multifuncional Porque Hoje a gente Fala bastante Na terapia Então o que acontece Eu tenho um paciente Ansioso Vai fazer um procedimento De cirurgia Ele já vai entrar Com taquicardia Ele já vai Entrar com uma alteração De pressão Nível de ansiedade Lá em cima Isso vai fazer A corrente sanguínea Dele estar alterada E o anestésico Se pegar Vai durar menos tempo Entendeu? O que eu faço? O paciente é ansioso Ou eu uso acupuntura Ou eu uso laser terapia Eu boto A pulseira no paciente Boto a ilíbia Ali a correr Enquanto eu estou fazendo A cirurgia Ele está relaxando Entendeu? A cicatrização é melhor A oxigenação é melhor Controle pós-operatório De inflamação Muito melhor Então assim Eu investi num aparelho Que me dá Essas alternativas A questão De lesões bucais Quando o paciente Chega para fazer um tratamento Ele está com uma afta Já não daria Para trabalhar naquele dia Porque a afta É uma ferida dolorida Três jatinhos de laser Em cima da afta Acabou o problema Você consegue trabalhar Em cima Sem problema algum Entendeu? Ah, o paciente Está com herpes Se estressou Está com herpes Já atinge laser Em cima da herpes Entendeu? Então tem várias possibilidades A questão daí É Essa Parestesia O laser Trata a parestesia A parestesia É uma perda momentânea Ou A gente chama De perda transitória Ou permanente Da sensibilidade De uma região Isso acontece Muito em cirurgias Pode acontecer Em cirurgia de implante Pode acontecer Pode acontecer Em cirurgias de siso Às vezes acontece Em tratamento de canais É mais raro Mas pode acontecer Onde o paciente Perde um pouco Da sensibilidade Da região Numa região bucal M-arcada Normalmente E a gente consegue Reverter usando o laser Então os benefícios Dessa máquina São Imensos Imensos O laser adequado Tu tem uma ferramenta Muito boa Pra tu Dar um suporte Melhor pro paciente Quanto tempo De Já Que o senhor Vem atuando Com a laser terapia Há dois anos Laser terapia Há dois anos Fora o período Anterior A formação Dentro da faculdade Já fazia a questão Da laser Pontura O paciente Às vezes Ele tem fobia Da agulha Então eu não posso Botar A agulha No paciente Às vezes tem uma contraindicação Porque a pele Não permite Tem uma Uma questão de pele Não permite o uso Da agulha Uma região que está inflamada A gente não pode Funcionar a agulha Então a gente faz A laser Pontura Então esse aparelho A gente encosta o laser No ponto da acupuntura Ele vai fazer A mesma função Da agulha Isso eu já fazia Na faculdade Desde o quarto semestre Então já tem Um pouco mais de tempo Então para quem tem Medo de agulha A acupuntura Já é possível Exatamente A acupuntura Já é possível Existe o manejo manual Que a gente chama De doim Onde a gente usa A ponta dos dedos Para fazer a pressão Nos pontos De acupuntura E a laser Pontura Que é muito melhor Ela consegue Ser mais profunda E a gente não Precisa estar Usando a agulha O que o senhor Está imaginando O que o senhor Está pensando Para 2019 Novidades Alguma novidade Algum tratamento novo Alguma coisa nova Chegando Eu vejo bastante Necessidade dos pacientes Em ortodontia Mas com pequenas Correções Não são casos Assim que vá Precisar botar Todo aquele aparato Do aparelho fixo Aqueles brackets Às vezes é uma Correçãozinha Leve Delicada Discreta Mas incomoda O paciente Então eu penso Eu estou programando De fazer um curso De alinhadores invisíveis É uma técnica Revolucionária Que a gente usa Plaquinhas transparentes Que não precisa Aquele aparato todo É uma placa móvel Então a gente usa Ela por algumas horas No dia E ela aos poucos Vai colocando Os elementos dentários Na posição Estou planejando Para fazer esse Curso aí Para trazer para os pacientes Embora Hoje já melhorou Bastante A questão Dos Aparelhos dentários Eu lembro lá Que Alguns anos atrás Você via Parecia que a pessoa Estava com uma gaiola Na boca Era uma coisa Absurda E hoje até Tem muita gente Que usa Até com modelo estético Então É uma coisa Que eu fico pensando Às vezes assim Tem gente que vende Na rede social Aparelho Sem ser dentista O cara vai lá E anuncia Numa página Da rede social Coloca o aparelho Borrachinha colorida E as pessoas Vão lá e colocam E só para ficar Bonito Eu não sei de onde é bonito Mas em todo caso E se trabalha Toda uma engenharia De design Para fazer o bracket Invisível Porque ninguém Quer que aquele negócio Apareça E tem gente Colocando De forma ilegal Um aparato Todo metálico Ali ainda Então assim É bastante complicado Mas evoluiu bastante A questão dos brackets Do desenho Hoje tem bracket Com desenho Inclusive do rostinho De personagens Da Disney Para mais infantil Tem bastante Coisas diferentes A tecnologia Sem dúvida Vem nos ajudando Consideravelmente Bastante Doutor O senhor Diz que Há dois anos O senhor Vem atendendo E vem trabalhando Com a laser terapia E o senhor Fala O senhor falou De acupuntura Sem agulha O senhor Está colocando Essa questão Para que sintoma Poderia ser usado A questão da laser terapia Que sintomas O que ajuda A questão de dor Infecção No que Efetivamente A laser terapia Pode ser usada Na questão do tratamento De bruxismo Ou das suas Aficções Por exemplo Um paciente Que faz bruxismo Principalmente O bruxismo Diurno De vigília Hoje mudou A nomenclatura O bruxismo De vigília Quando o paciente Está acordado Ele aperta Muito Isso causa Uma Hiperatividade Do masseter Que é esse músculo Que faz a gente Fechar a boca O principal Isso causa Muita dor Na região lateral Do rosto Cansaço A mastigação Dor temporal Aquela dor de cabeça Falsa Que não é bem na cabeça É no músculo Enrejecimento Da nuca Dor no músculo Trapézio Então o paciente Chega prostrado Com bastante dor Às vezes com dificuldade De abrir a boca Inclusive A gente pega o laser Com a caneta específica Para esse tipo de tratamento E aciona o laser Em pontos específicos Da acupuntura Isso traz analgesia Desinflamação Relaxamento muscular Tonificação muscular Melhora da vascularização Então o paciente Então o paciente tem Um alívio dos sintomas Praticamente que imediato Outra função do laser A gente vai fazer Um preparo cavitário Que a gente chama Quando vai tirar Uma carie Muito profunda Que se aproxima Da polpa Do dente O paciente vai ter Uma sensibilidade Pós-operatória Muito grande Mesmo que depois Que a gente fecha A restauração O paciente fica dolorido Antes de fechar A gente coloca A caneta do laser Lá dentro Da cavidade Deixa uns segundos Ali Ele trata a polpa E acaba a sensibilidade Pós-operatória O paciente chega Com inflamação A gente vai lá E trata a inflamação Porque o laser Tem capacidade De aumentar A drenagem A circulação Esses exemplos Contraindicações? Pacientes que usam Marca-passo Infelizmente A gente tem que ter cuidado Porque por ser Uma frequência É uma onda Ele pode vir Alterar o marca-passo Outra não tem Não tem contraindicação É porque Já sai daquela Questão de alergias De uma série De situações Exatamente Por mais que a gente Use agulhas De aço cirúrgico São estéreis Descartáveis De uso único A gente ainda Pode contar Com a questão De alergia De toque Às vezes A gente faz Uma punção Num ponto Mas o paciente Tem uma particularidade Anatômica Você pode causar Um sangramento Ou uma sensibilidade Depois É muito raro De acontecer Mas pode Ou o paciente Tem fobia De agulha mesmo E aí vai se privar Do tratamento Que é bastante benéfico Então o laser Veio para Resolver Bastantes Situações Que bom E como o senhor fala Se fala muito Se fala muito De laser Mas não sobre o laser Sobre as especificações Sobre realmente O que vem a ser As especificações Doutor Como é que faz Para encontrar o senhor Quais são os seus endereços Seus horários O que o senhor pode Deixar para o nosso público Em termos de informação Como lhe encontrar O meu consultório Fica na rua São Pedro 12h15 E o agendamento É melhor fazer Pelo WhatsApp Porque como eu tenho Bastante corrido Normalmente Manda mensagem No WhatsApp E se eu não responder Na hora em seguida Eu já dou uma atenção Aí a gente faz Marcação de avaliação E conversa E a gente marca Para tentar solucionar As questões E quanto tempo O que o senhor Falou anteriormente E eu fiquei curioso Com isso Quantas sessões Para Numa questão Do laser Para o clareamento Em específico Quantas sessões Seriam necessárias Para atingir Digamos Um nível satisfatório De clareamento É claro que isso Vai depender De pessoa para pessoa Vai depender De tempo De recursos Enfim Mas quanto tempo Em média Eu Por protocolo Se faz Três sessões Uma sessão A cada dois dias Uma sessão Por semana Depende da disponibilidade Do paciente Eu gosto de trabalhar Com quatro ou cinco sessões Para levar Ao máximo Que o dente pode abrir A cor O tom Mas tudo se toma Uma coisa bastante importante O paciente tem Uma ideia errada De que Clareamento dental O dente vai ficar branco Isso não acontece Sempre Existe uma escala De cores Que é mundialmente conhecida E é através dela Que a gente conversa Com protéticos Do mundo inteiro Que ela É feita Através de pesquisas De tons naturais De dentes Perfeitamente limpos Ou seja Tons naturais De dente Então existem Dentes mais amarelados Mais acinzentados E com tons marrons Dentes mais brancos Mais claros E às vezes O paciente Ele tem O tom do dente Do paciente É um tom Mais amarelado Naturalmente E ele se submete A um clareamento E a gente não consegue Deixar o dente dele branco E ele se frustra Muitas vezes Pede o dinheiro de volta Então isso é uma coisa Que se conversa muito antes O clareamento dental Não é branqueamento dental O clareamento serve Para retirar a matéria orgânica Que você acumulou Ao longo da vida Através da sua alimentação Para que seja permitido Enxergar o tom Da sua dentina Aí o tom da sua dentina Quem fez foi o cara lá em cima Ninguém tem culpa Do tom que é Às vezes o dente É mais clarinho sim Mas algumas vezes O tom do dente Não é tão claro assim Mas isso tem como Como conversar Como saber Antes de passar Então é explicado Para o paciente A gente explica Para o paciente Mas infelizmente Ainda a gente tem que assinar Termos antes de começar Porque depois No final da quinta sessão Mas eu não estou satisfeito Porque o dente não ficou branco Cara Não fica branco Entendeu Se tu se submeteu A cinco sessões de clareamento A laser Ou a ácido Que seja Seja o caseiro Seja o de consultório E o teu dente Não ficou branco Como tu queria É porque o teu dente Não é branco Entendeu Alternativas Faceta de porcelana Você quer o dente branco A gente encomenda Uma faceta Para dente clareado Que é uma faceta branca E aí a gente faz Facetas de porcelana E cola no elemento dentário Essa é a alternativa Para quem tem o dente Mais amarelado E quer o dente branco Mas o clareamento Por si só Não é uma garantia Que o dente vai ficar branco Então vai depender Isso vai depender De região De etnia De etnia Região É mais da etnia mesmo Porque tem raças Que a gente sabe Que o dente é mais calcificado E um dente mais calcificado Vai ser mais amarelado Em qualquer pessoa Se tu observar O canino Que são as presas Que a gente chama Ele é mais amarelado Do que os outros dentes Porque ele é um dente Mais robusto Na pré-história A gente usava O dente canino Para rasgar a presa Para cortar a carne Para rasgar Então ele é um dente Mais potente E por ser mais potente Ele tem mais cálcio Então ele é mais amarelado Perfeito Doutor Magnus Muito obrigado Agradeço Pela visita E eu gostaria Que o senhor deixasse Um recado Para os nossos telespectadores Assim como novamente Seu endereço Seus contatos Como faz para ele encontrar Através do WhatsApp 489-9922-7845 É mais fácil Pelo WhatsApp O meu consultório É na rua São Pedro Número 1215 No bairro Areias Aqui em São José Aqui em São José Bem próximo Isso, bem curtinho Horários Horários de atendimento Eu estou 24 horas No WhatsApp Então eu atendo bastante Emergência Urgência Os horários Meus horários São bastante flexíveis Assim Eu presto serviço Em uma clínica Também E nos dias que eu não estou Na clínica Eu estou no consultório E às vezes eu troco Também Então depende muito Da necessidade do paciente Eu não sou muito assim Fixado Eu vou pela necessidade Às vezes o paciente Tipo, ah, eu só posso Depois que eu saio do serviço Tá, mas que hora você sai do serviço Nove e meia da noite Eu vou estar lá te esperando Entendeu? É só O combinado não é feio Então eu procuro atender O pessoal Assim de uma maneira Bastante flexível Alguma antecedência Com que antecedência Precisa chamar o senhor Para conversar? Pelo menos 24 horas De antecedência Para eu programar a agenda Seria o ideal Mas claro As urgências A dor não tem hora Para acontecer Então às vezes A questão de pulpite Alguma coisa Está com dor Chama que a gente Dá um jeito de resolver Perfeito Mais uma vez Obrigado doutor Magnus E até a próxima Até Madeiras, Martins Móveis de beleza Qualidade Estilo Para você Madeiras em geral Angelim, Cambará Pinos, Eucalipto E muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 3246 1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José TecSoft Computadores Tablets E celulares Garantia Seis meses Pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do mérito novo Do amor como um todo Um feliz Natal E ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então é Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Um feliz Natal E ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Feliz Natal E ano novo Feliz Natal E ano novo E ano novo E ano novo Andare 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 Krishna Andare 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 Amém Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246-1802, Rua São Pedro 1743, Areia São José Techsoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pela Primeir TV Estamos aqui ao vivo Hoje estou com a presença, eu sou o coach André Santos Estou com a presença de uma pessoa De alto gabarito Um escritor que por aí tem lançado vários livros Que já tem o seu tempo de carreira É uma alegria tê-lo aqui presente conosco E é o Celso da Silva Nascido no Rio Grande do Sul Está chegando de viagem há pouco tempo Ele esteve em Buenos Aires, na Argentina Fazendo o lançamento do seu último livro E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no nosso programa Boa tarde, Celso Seja bem-vindo Boa tarde, André Boa tarde a todos os que participam Que assistem ao programa da Primeir E realmente é uma satisfação imensa estar aqui Concedendo essa entrevista a um colega, um amigo Que além de colega e amigo foi meu professor também E digamos de passagem também tradutor E participante aí de Epitaph O livro que esse ano foi lançado Ele teve vários lançamentos durante o ano de 2018 E eu tenho a honra de dizer que Em Buenos Aires o livro fez um sucesso imenso Não só pelo seu conteúdo Mas também pelas traduções Porque ele é um livro que ele Ele é uma quebra de paradigma É um livro que ele Traz as traduções Ele traz as traduções em espanhol Em inglês E houve um frisson lá Muito grande Na noite de autógrafos Foi impressionante Como foi acolhido Como eu fui acolhido E como Epitaphio foi acolhido Fantástico O Celso da Silva também é membro Da Academia Santo Amarense de Letras Lá nós somos confrades de academia E também membro da Academia de Letras do Brasil De Santa Catarina Da seccional Palhoça E Celso, vamos aproveitar então esse momento agora Já que você tocou no tema do Epitaphio Para que você nos conte também um pouquinho Como começou a sua carreira como escritor Que eu sei que não é de hoje Ela já vem aí de algum tempo É, é uma carreira Na verdade ela não é feita de De repente De acontece Não, ela vem sendo construída ao longo de uma vida E a minha carreira vem Eu trabalhei alguns anos com Montagem de feiras comerciais Com propaganda Eu comecei a minha vida profissional Trabalhando com letreiro Desenho, letreiro E aí eu parti Aí eu fui buscando Eu sou ariano E todo ariano parece que traz na veia A arte, né? Então por aí eu me formei Em artes cênicas Me formei em turismo Onde o André foi meu professor De espanhol Um ano maravilhoso Dois anos maravilhosos Que a gente Tenho licenciatura também em letras E comecei a minha carreira De escritor Porque eu trabalhei Em filmes Eu atuei no cinema Eu atuei na televisão Teatro Então quando eu desloquei do Rio Grande do Sul Para cá Eu ainda não atuava com Com escrita, né? Ainda não A literatura só estava no meu Na minha veia E chegando aqui Então eu decidi Trocar o foco Sair da Da arte cênica Sair do Dos comerciais de televisão E entrar na literatura Literalmente E aí Não teve mais volta Aí a coisa começou a andar Perfeito Muito bom Aproveitando então Eu já te faço uma pergunta Porque aqui aparece Que o seu livro O Epitáfio Ao qual eu também faço parte Que aqui eu fiz a versão Do livro em espanhol Ele então está concorrendo Ao Guinness Book Na categoria de menor Romance literário Em número de páginas O que que você nos conta Sobre isso? Então Depois das experiências Porque a minha veia literária É o romance O romance O conto É um pouco da poesia Eu transito um pouco pela poesia E hoje eu transito Na literatura infantil juvenil Mas o Epitáfio foi uma quebra De paradigma Porque O cano do literário Diz que Um romance Para ser livro Precisa ter 50 páginas E eu não concordei Muito com aquilo Porque Principalmente Num país Onde existem poucos leitores E Os Muitos Escritores que existem São pouco valorizados Pelas editoras É preciso Algo mais É preciso trazer algo Que o leitor Se interesse Que ele comece Inicie Na leitura E eu então resolvi Desafiar a mim mesmo Escrevendo o romance Quebrando esse paradigma De que precisa ter 50 páginas E escrevendo um romance Que conta uma história Dos Dos 5 anos de idade Até a fase adulta A fase madura Do personagem Onde o narrador É o próprio Personagem Assistindo o seu velório E contar essa história Toda em 5 capítulos Em uma página apenas E até Isso tem chamado A atenção Né Celso Você me comentava Aqui antes De começarmos O programa Que inclusive Pessoas que nunca Haviam lido Um livro Começaram a leitura Através do Epitáfia Exatamente Domingo eu fui convidado Para um churrasco Com as pessoas Que eu tenho Uma relação Um pouco mais íntima E essas pessoas Nunca Leram Nem receita de bolo Eles lêem E Duas pessoas Dois leitores De Epitáfia Me confessaram Celso Pela primeira vez Nós lemos Um livro completo Eu não fazia ideia Do que era um romance Hoje Eu já começo A me interessar Por romance Porque Então Se uma pessoa Só tivesse Me confidenciado Isso já Teria valido Todo o tempo Que eu Que eu me dediquei Em Epitáfia Porque realmente É um trabalho Muito difícil De ser executado É um trabalho Que te exijo muito Porque ele trabalha Em uma linguagem Metafórica É preciso Ter um acompanhamento Da linguagem Não verbal Também Para que ele Se consolide Para que ele Traga um entendimento Mais amplo Então é um trabalho Realmente Muito mais difícil Muito mais difícil Do que tu escrever 300 páginas 350 páginas Com certeza Isso com certeza É gratificante Eu também Que sou escritor Cada vez que recebemos O retorno Do nosso público Do nosso leitor Realmente Ficamos encantados E aí Provavelmente Esse leitor Do Epitáfia Ele vai chegar Também As outras obras Do Celso Celso também Tem o livro Anjos sem face E o livro Prisioneiros Que também Aqui Já tem um pouquinho Mais de tempo E eu quero aproveitar E lançar outra Pergunta a você Celso Qual a De todas as obras Que você escreveu Até hoje Qual é a principal Ou qual é o livro Queridinho Assim pelo autor Bem Até hoje Realmente Epitáfio É a menina Dos meus olhos Eu tenho Paixão por Epitáfio Porque Foi uma Um desprendimento De provar A mim mesmo Essa capacidade De conseguir Trazer o muito Dentro do Do mínimo Então eu amo Epitáfio Se bem que agora Eu estou me lançando Aí na Linha literária De infanto Juvenil E estou começando A gostar muito Disso aí Porque quando eu lancei Prisioneiros Em 2007 Uma criança Num colégio Me perguntou E quando vai ser Quando vai haver Um livro Infantil Escrito por ti E eu não tinha Sinceramente Expectativa Em escrever Linha infantil Porque como eu disse A minha veia Ela é Ela é romance Mas eu Mais uma vez Me desafiei E terminei Esse ano No início do ano Já vou estar lançando Agora No dia 14 14 de fevereiro Aqui na cidade Santo Amaro Reunido aí Com todos os professores Vai ser lançado Na 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 rede Escolar De Santo Amaro Já estou Fazendo acertos Para lançar Na minha cidade natal Que é Montenegro Então Começa por aí Os lançamentos Esse Essa passa a ser Talvez Uma Um concorrente Para Menina dos Olhos De Epitáfio Porque Davi O Besouro Dourado Do Não Faz de Conta É um Ele trabalha Na Conscientização Da criança De que ele Se desprenda Do medo Do receio Que ele tem De contar Sobre o abuso Sexual Ou sobre a tentativa De abuso Sobre o Bullying Sobre o cyberbullying Sobre essas Esses abusos Que hoje Vem destruindo A infância Porque um abuso Depende do grau Desse abuso Ele é uma ferida Eterna Então Davi O Besouro Dourado Não Faz de Conta Tem um intertexto Bíblico Dá para perceber Pelo nome O enfrentamento Que Davi teve Sobre Golias Que venceu Então Faz esse chamamento De que a criança Também Se desafie E vença Essa 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 dor Que é A dor Do abuso Seja ele Em que nível For É pessoal Eu já fiz Uma leitura Prévia Do livro E realmente Assim É fantástico Especialmente Porque aborda Esse tema Que foi tão Discutido E está sendo Discutido Que é o tema Do bullying Numa linguagem Bem simples Infantil Mas também Profunda Então é um livro Que realmente Já é sucesso Antes do nascimento Final Porque aí Está na gráfica Agora né Celso E eu aproveito Para te perguntar Também Quais são os planos Agora para 2019 Além do Davi Que já é um sucesso É Davi então Está sendo lançado Agora já No início do ano E para julho Eu já estou Com uma outra obra Pronta Que ela traz Então A literatura Juvenil Que ela vai abordar Aí o tema Do suicídio Na juventude O tema Também do abuso Na juventude Na adolescência E é um tema Bastante Bastante Tratado Hoje Realmente Ele tem muito Peso Hoje na sociedade Muito Muito jovem Hoje sofrendo As consequências Dessa virada Que o mundo Deu Tecnológico Dessa Aumento De população Dessa Distorção Digamos Da Dos conceitos De Família E etc E tal Então Para julho Já está Previsto Já está pronto O livro Aguardando Só um tempo Para que Davi Faça o seu trabalho Em julho Já entra Então É É Espere um pouquinho Deixa eu buscar Aqui o título Exato Que me fugiu um pouquinho Desabafos de um adolescente A caminho do suicídio Esse é o título Do livro É bastante pesado Mas é uma abordagem Que precisa ser feita Porque O nosso jovem Precisa de ajuda A nossa criança Precisa de ajuda E nós Como escritores Temos a obrigação De dar Nossa contribuição Se ela não pode ser Mais efetiva Que ela seja Em forma de mensagem Para que possa É Realmente Haver uma mudança Haver um Um conforto Para essas pessoas Perfeito Celso Antes de uma pergunta Aqui Chegou uma pergunta De uma pessoa Conhecida Minha E ela quer saber De você Quais são os passos Para ser um escritor Bem brevemente Em um minuto O que você diria Ela quer aproveitar A sua experiência Maravilha Eu diria o seguinte Simples Leia Leia Esteja atento Ao que ocorre Ao seu redor E E pratique A escrita Leia muito Eu me formei Lendo Tio Patinhas Pato Donald Tex Jonah Rex E vai por aí adiante Essa foi a minha formação E Tive paixão Sempre pela escrita Sempre Então Esse é o segredo Se dedique Observe Ao seu redor O que acontece Para que colete Personagens Isso é preciso Também na vida De quem atua Na arte De atuação Cinema De novela Etc Mas no livro Ele é fundamental Principalmente Para romancista Então observe bem isso Leia muito E pratique Certo E eu quero adquirir Um livro do Celso da Silva Como que eu faço? Whatsapp 48 996 86 15 18 E nas redes sociais Celso da Silva Santo Amaro da Imperatriz Eu vou estar no Instagram Eu vou estar Eu tenho uma página Inclusive para venda de livros Em que eu envio livro Para todo o Brasil Sem custo É só entrar na página E dentro da rede social Dentro do Whatsapp Vai conseguir Então eu passo www.celsodasilva.com.br Já está acessando A página também Então nós estamos Organizados Por essa falta Justamente de apoio Que não temos Das editoras A gente tem que se virar Por conta Então A rede social Hoje faz o trabalho Por nós Estou à disposição Com todo o carinho Eu vou atender O meu leitor Acesse Vá lá Compartilhe comigo Viva comigo As experiências Da escrita Gente Esse homem É uma máquina De livros Porque assim Ele tem muitos livros Que ainda não foram publicados Eu conheço alguns Celso já teve a oportunidade De mostrá-los Apresentá-los Então Valorizem Realmente Comprem Adquiram Esse material Porque são materiais Assim Preciosos São escritas Fabulosas Que realmente Vale a pena Livro É sempre Cultura Então eu quero agradecer Celso A sua presença Aqui no programa Show da tarde Foi espetacular Assim Ter A sua presença Aqui conosco E também conhecer Um pouquinho mais Das suas obras Um pouquinho mais Da sua pessoa Porque é isso Que nós precisamos Também Nós estamos Em uma época Que precisamos Respirar Um pouco mais De cultura E a cultura Ela também Passa Pela Leitura Então muito obrigado E nós seguimos Daqui a pouco Com o programa Show da tarde Tec Soft Computadores Tablets E celulares Garantia Seis meses Pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Uma atração Impactante O grupo Vilela Se destaca No nosso País E também tem Um trabalho Muito bacana De auditoria E consultoria Empresarial Que prazer Que honra De nós Estarmos recebendo O doutor Fabiano Martins Boa tarde Seja bem-vindo Prazer em recebê-lo Boa tarde Tadeu Prazer é nosso Prazer é meu E é um prazer Estar aqui Com vocês A gente me sente Muito honrado De poder participar E vamos ver aí As novidades Que você vai Apresentar Para todos nós Fique à vontade Por favor Tá bem então Então meu nome é Fabiano Martins Eu sou vice-presidente Do grupo Vilela Onde nós temos Em Porto Alegre A nossa sede Onde se concentra A maioria Dos nossos profissionais Nosso negócio Ele está voltado A pequenas Médias E grandes empresas Sabe que Uma das Razões Das empresas Muitas vezes Não concretizar Os seus projetos E não conseguir Avançar É porque não estão Bem assessorados Bem orientadas Ou muitas vezes Nem procuram E por conta disso Acaba acontecendo Que situações Difíceis A empresa Começa a passar Então a gente tem Hoje uma carga Tributária Extremamente expressiva Complexa Uma colcha De retalhos E para isso Se não tiver Um bom profissional Aliado A empresa Para dar diretriz Para dar Embasamento Para tudo isso Acaba se perdendo Muitas coisas E essa conta Acaba ficando cara Lá na frente Parcelamentos Que existem hoje A nível de passivo Tributário São parcelamentos Extremamente pesados Para o caixa da empresa O Grupo Vilela Vem justamente Nesse intuito De transformar Esse passivo Tributário Em Não mais um problema Vem transformando Isso Ao ponto Que a empresa Consegue se liberar Não do débit Tributário Mas consegue Equacionar isso Dentro do seu Quatro societários Eu quero trazer Aqui também Um projeto Onde nós estamos Lançando A Vilela Brasil Nós estamos Hoje em seis estados Estamos avançando Para mais outros estados E a empresa está em expansão E a expansão Do Grupo Vilela Passa também Para uma equipe comercial E essa equipe comercial Que nós estamos montando Eu aproveito o espaço Aqui Para convidar você A entrar no nosso site GrupoVilela.com Lá você vai ter Maiores informações Nós estamos Nesse momento Recrutando Novos consultores Consultores Na área Do direito Na área contábil Consultores Vendedores Que tem na sua Veia No seu DNA Essa visão empresarial E nós estamos Então Trazendo Para o grupo Novos consultores Eu quero com isso Deixar aqui aberto Para você que nos assiste Para você que está assistindo agora Que você possa entrar em contato Conosco Pelo telefone 051 3248 8509 051 3245 8509 Ou através do nosso site Que é GrupoVilela.com GrupoVilela.com Então O nosso projeto Ele é Um projeto Bastante audacioso Onde nós estamos Abrindo Novos mercados E com isso Precisamos De pessoas Comprometidas E aliançadas Que entendam O propósito E o propósito É a gente Entrar nessas empresas E levar soluções Para elas O trabalho Ele é um trabalho De captação É um trabalho Que passa Por captar Empresas Com esses problemas Tributários Financeiros Econômicos Administrativos A nossa empresa Hoje Conta com mais De 150 Profissionais Em diversas áreas Nós somos Hoje Uma plataforma De serviço Onde essa Plataforma De serviço Contempla Uma área Comercial E uma área Operacional Dentro da área Operacional Nós temos 60% Do nosso Efetivo A fim de que A gente possa Dar essa Assessoria Levar Estas soluções De maneira Que a gente Vende A solução E entrega A solução No menor Espaço Possível Então O projeto Vilela Brasil Ele está Crescendo muito Já abrimos Mais uma sede Em Lages Temos uma sede Aqui Na região No bairro Coqueiros Aqui em Florianópolis Onde a nossa sede Aqui Do estado De Santa Catarina E estamos Abrindo mais Três sedes Aí no estado Então Nesse momento A gente procura Também profissionais Que queiram fazer Parcerias E aliança Conosco Porque é muito Importante Não só A gente ter Uma boa Empresa Uma boa Equipe Se não tiver Bom parceiros E boas Alianças Então O projeto Todo Ele passa Por essas Soluções Hoje Nós podemos Oferecer Tanto na área De auditoria Auditoria Na empresa Lato Senso Uma auditoria Onde vai entrar Em toda a área Contábil Toda a área Financeira Como também Aporte de capital Com parceiros Que são vinculados Ao Grupo Vilela Nós estamos Mais de 20 anos No mercado Fazendo Procurando soluções Para as empresas É óbvio que De maneira Muitas vezes Diferente Porque as coisas Mudam E a gente tem que Estar atualizado a isso Então o Grupo Vilela Vem se atualizando Ano a ano Ao ponto que Hoje Na nossa carteira Nós temos Mais de 3 mil Clientes ativos Com mais De 600 Soluções Cases de sucesso Na área Tributária Então É importante Frisar E lembrar Que Nós estamos Encerrando o ano E estamos começando Um próximo ano Na verdade Nós estamos Encerrando um ciclo E vamos começar Um novo ciclo E esse novo ciclo É para empresas Que estão preparadas Esse novo ciclo Para crescimento Para avançar É para empresas Que estão Assessoradas E bem aparelhadas Então esse é o momento De final de ano De pensar Em reestruturar O teu negócio Criar um novo modelo Se for preciso Porque a partir de 2019 Eu creio Que nós estamos Passando por um momento De transição Um momento em que Esse novo ciclo Que se inicia Vai ser um ciclo De muita prosperidade Mas para quem Está muito bem Aliançado E preparado Eu acredito Que 2019 Vai ser um bom ano Um ano Que a gente vai avançar muito Que a gente vai crescer muito Então Fica aqui O convite A todos Que queiram participar Desse novo projeto Que se chama Vilela Brasil Entrar em contato Conosco Eu vou repetir Aqui o número Que é o 051 3248 8509 Ou pelo nosso site www.grupovilela.com Lá você vai ter Todas as informações Tem um campo específico Onde diz Seja nosso franqueado E aí Toda essa estrutura Essa bagagem Que tu vai receber Que é uma bagagem De 20 anos de trabalho Tu vai receber Ela formatada Pronta Para criar Lá no teu Na tua cidade Seja ela No sul Seja ela No norte Seja fora do estado De Santa Catarina Em qualquer Horário Em qualquer estado Do Brasil Você pode estar levando Esse formato Então nós temos A nossa sede Em Santa Catarina Temos no Paraná Uma sede Cidade Curitiba Também em Londrina Temos outra sede Goiânia Estado de Goiás Nós temos Na cidade de Goiânia Belo Horizonte Nós temos Outra filial São Paulo Interior de São Paulo Rio de Janeiro Estamos abrindo agora Pernambuco Então Tudo isso Por conta De um trabalho Que se inicia E que se termina Ele Quer dizer Eu vendo Eu digo a solução E eu entrego a solução Por conta desse Trabalho Sério Que se faz Com as empresas De começo Meio E fim A gente vem crescendo E obviamente Com grandes resultados Os resultados Acabam nos trazendo Cada vez mais Espaço No mercado Então Eu deixo Esse recado Que precisa ser Muito salientado Em que 2019 Há novas oportunidades 2019 É um ano Muito próximo Para quem está preparado O Fabiano Está chegando Aqui uma Uma pergunta Que ela é Assim Ela é uma sumidade Essa pergunta É uma sumidade As empresas As empresas Hoje que estão Doentes Vocês têm Alguma Ferramenta Algum Alguma medicação Alguma cirurgia Pontual Por favor Temos Se nós pensarmos Aqui Qual é a doença Então Dessa empresa Ela pode ser Tributária Ela pode ser Financeira Ela pode ser Administrativa Sob ponto de vista De gestão Então A Vilela É este Balcão De serviço Nós temos lá Diversas expertise Trabalhando conosco Uma delas É a área financeira Então se o teu problema É de caixa Eu não tenho caixa Eu não tenho recurso financeiro Nós temos solução Para isso Nós vamos te encaminhar Com um grupo De investidores Que também anda Aliançado com o grupo Vilela E nós vamos fomentar O teu negócio Agora Se o teu problema É na área tributária Com um passivo tributário Passivo tributário Simplificando São aquelas contas Que a gente Não consegue honrar Aqueles parcelamentos Que a gente Não consegue honrar Também temos solução Nós vamos entrar Na tua empresa Vamos auditar A área tributária E vamos te entregar Uma solução Que caiba no teu orçamento E no teu fluxo de caixa Agora Se o problema For administrativo Nós temos pessoas Qualificadas A te ajudar Em projetos semanais Em projetos mensais Que vai desenhar Remodelar o teu negócio E vai te entregar Um novo caminho Um caminho Onde que tu consiga De fato Buscar os teus resultados Então Sobre Uma visão geral Da empresa Lato senso Nós temos soluções Para todas as áreas E é isso É o grupo Vilela Não somos uma empresa Pontual Somente num segmento Porque O que eu enxergo Como consultor Eu ando o Brasil inteiro Já há alguns anos E um dos erros Que eu encontro Nas empresas É justamente isso Nós temos Um empresário Onde ele tem O seu assessoramento Que são os seus Profissionais Em diversas áreas Na área Contábil Jurídica Financeira Só que esses profissionais Eles não se falam Como deveriam Quem está perdendo É o empresário Então Condensado isso Estando tudo No mesmo ambiente Vários profissionais E com essas Expertise Todas elas unidas A gente traz Um melhor resultado Então Imagina que Se eu falar De uma solução Tributária Eu tenho que andar Comigo também Não só na área jurídica Mas na área contábil Porque eu não sei Se o melhor Estratégia jurídica Vai ser A melhor Estratégia contábil E vice-versa Então essa união Desses profissionais Dessas expertise É que vai trazer a solução Então Solução Nós temos Basta agora Um empresário Abrir a sua porta Receber nossos consultores Nós temos uma equipe Também Muito bem Aparelhada Sob o ponto de vista De te encontrar A gente acaba te encontrando Nós temos um call center Hoje Que entra em contato Com as empresas E isso acaba Facilitando Todo o nosso contato Segue na tela O nosso contato Telefone celular Inclusive Você pode entrar Pelo whatsapp Pode entrar Pelo telefone Que está na tela Ali o fixo Deixar seu recado E em minutos O pessoal vai entrar Em contato contigo E vai fazer Toda A 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 Não tem custo, no primeiro momento ele vai lá, ele entende o teu negócio, ele cria todo o cenário e aí vai te entregar aí talvez uma solução tributária, talvez uma solução financeira, uma solução administrativa, não sei qual o teu problema, mas uma solução a gente vai te entregar. Muito importante e eu saliento aqui, ano de 2019 vai ser um ano muito próspero, mas para aquele que está organizado, aquele que está bem assessorado. Se ainda tu não tem esse nível de assessoramento, esse nível de organização do teu negócio, nos procure, Grupo Vilela, é a solução. Eu digo aqui porque nós estamos há 20 anos fazendo a mesma coisa de maneira diferente e a gente já levou mais de 3 mil empresas a encontrarem um caminho, um caminho aí diferente para o seu negócio. Então fica aqui a minha mensagem, mais uma vez aqui eu agradeço a participação, o convite do Tadeu, muito solícito sempre e eu fico muito feliz de poder estar transmitindo essa mensagem que eu tenho certeza que aquele que está procurando um outro negócio, que está procurando talvez melhorar o seu negócio com o assessoramento do Grupo Vilela, eu tenho certeza que tu vai ir mais longe. Não que tu vá mais devagar e mais longe, eu quero ir mais rápido e mais longe. E essa é a nossa mensagem, a gente acessora para isso, para que tu consiga avançar e que tu consiga crescer. Também fica aqui então o meu agradecimento como do Grupo Vilela Interno. Muito obrigado. Obrigado.